Começaram as obras no trevo de Alfenas, que é considerado por muitos motoristas como um dos piores da região. As melhorias, que vão custar quase 4 milhões de reais, prometem resolver os problemas de longas filas de carros e aumentar a segurança dos pedestres. O início da obra do novo trevo de Alfenas veio como um alívio para os motoristas. Melhoria para a população de Alfenas, melhoria para a redondeza, sou de Machado, estou aqui todo dia trazendo os pacientes com bom gosto. Isso é uma melhoria muito grande aqui, para todos que trazem esse pedaço aqui. É uma beleza, tem uma filha encravada e tampa tudo isso aí, prende as pades, não está tendo jeito esse trevo aí não. Considerado um dos piores trevos do sul de Minas, o de Alfenas é antigo. A rotatória é pequena e estreita, o que forma longas filas, principalmente nos horários de pico. Outro problema é o acesso à avenida Lincoln Vestim, que se tornou um problema incontrolável. O novo trevo terá duas rotatórias e pistas laterais em todas as chegadas de Alfenas. Para acessar qualquer um dos lados da rodovia, o motorista não vai ter mais que cruzar as pistas. Serão seis pistas de acesso, o que vai eliminar as longas filas. A entrada para a Unifenas vai ser pela MG179, que liga Machado Alfenas. E a saída será por uma pista exclusiva, que levará o motorista até o retorno do novo trevo da BR-491. Durante a elaboração do projeto, foram detectados 23 pontos de conflito no atual trevo. O ponto de conflito nunca deixa de existir, que é um ponto de comunicação entre um lado e o outro da rodovia, vamos pensar assim. Mas ele vai estar ordenado, ele vai estar dentro das normas e nós vamos ter problemas de segurança como a gente tem hoje. Para quem vai a pé, o novo trevo prevê faixas de pedestre elevadas em cada uma das pistas. No atual trevo, além de não ter faixa, o pedestre precisa ficar atento ao trânsito nos dois. Para isso, nós vamos fazer ele mais alongado e com as alças todas estruturadas para receber, inclusive, o bitrem, que é o maior caminhão que a gente tem por aqui. A construção do novo trevo está orçada em 3 milhões e 700 mil reais. O recurso vem de um empréstimo autorizado pelo governo do estado e que será pago pela Prefeitura de Alfenas. A previsão para a entrega da obra é de seis meses. A gente tem que contar com a questão climática aí, né, porque vamos entrar num período de chuva, né, mas se tudo correr bem dentro dos trâmites normais, né, vai ser uma obra aí prevista para seis meses. Aos 82 anos de idade, o seu Olivar não acreditava que o novo trevo iria sair do papel, mas assim que soube do começo das obras, correu para ver se era mesmo verdade. Agora eu vou comentar lá no bairro mesmo. O trevo de Alfenas vai sair agora. E eu acredito que se não vai ficar isso aí com o verso.